Olá, tô de volta, sejam todos muito bem-vindos ao canal. Gente, o meu nome é Patrícia Costadelli e eu sempre arrumo motivo pra gente estar falando sobre perfumaria, uma paixão da minha vida e acredito que de muito de vocês que estão aqui, porque senão não estaria vendo esse tipo de vídeo. Hoje, aqui na minha cidade, eu moro em São Paulo, Santo André, no ABC Paulista, e a temperatura tá bem amena, tá 13 graus. Então, isso é... não sei que dia que isso vai ao ar, né? Mas, para pessoas que gostam de perfumes, então tá na hora da gente usar perfumes atalcados, perfumes que aparecem mais. Na realidade, é que quando a gente começa a gostar de perfumaria, a gente começa a prestar atenção que o perfume, você pode usar ele em qualquer temperatura, qualquer perfume. Porém, na determinadas fragrâncias, se são, por exemplo, atalcadas, elas vão ficar mais gostosas e vai aparecer algumas outras notas nessa temperatura mais fria. Mas nada te impede de usar ela também no calor, se você consegue, se você se adapta, porque às vezes elas tendem a dar um pouquinho de dor de cabeça, porque elas são secas, empoadas, né? Elas são fragrâncias, assim, que às vezes pode dar um certo mal-estar. Então, o que eu recomendo, não passe muitas borrifadas, porque às vezes são perfumes delicados, calmos, alguns, né? Nem todos. E aí você fala assim, não, posso passar. E vai passando, 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 e de repente elas começam a sufocar. Então, vai lá, passa quatro borrifadas, e o que você acha? Depois passa mais duas, mais quatro... Eu gosto de passar dez, doze borrifadas. Mas eu sou extravagante, né? Nem todas as pessoas são assim. Muitos perfumes eu chego a passar dezesseis borrifadas. Então, né? É um nível de gente mais aparecida. Mas tudo bem. Selecionei alguns perfumes aqui que eu sinto esse fundo seco e atalcado, e acho eles deliciosos. O primeiro que eu quero falar é o Crisca Jeans. Ele voltou, né? E ainda tem lá no Espaço Digital Natura. Eu sempre deixo o link do meu Espaço Digital Natura, cupom de desconto, o que ajuda. E você pode investir, ao invés de, no frasco, tá? Que tem o frasco, tem 100ml, é uma fragrância muito boa. Mas você pode não se adaptar. Então, gente, essas fragrâncias aqui, que são os delcorporais, eles têm efeito desodorante, tá? Você pode usar nas axilas, que eles ajudam a combater os odores da transpiração. Mas você vai conviver com a fragrância e ver se você curte. Aí, se você curte, você investe no vidro grande. Gente, esse aqui é muito cheiro. Realmente, de calça jeans, de tecido novo. É muito gostoso e muito atalcadinho, tá? Se alguém aí já foi, assim, a um estoque de uma loja jeans, alguma coisa assim, aqueles jeans cheirosos, tá? Porque eu costuro, tá? Eu gosto de costurar. Então, tem uns tecidos que são muito maltratados, jogados, acho que vêm importados, sei lá como, se em navio. Chega até com um pouco de cheiro de bolor, sabe? De mofo. Mas tem lojas mais refinadas, que os tecidos já são tratados. Tem até, né, as lojas têm aromatizador de ambiente e tal. Aí, quando a gente chega, assim, na parte do estoque, que tem aquele cheiro de tecido, de coisa boa, eu lembro, eles pegaram bem, assim, essa percepção de cheiro de jeans, cheiro de tecido novo, sabe? Muito bom. Ele tem limão, notas verdes, flor de íris e almíscar. E o que eu tenho a dizer é que é um perfume muito seco e atalcado, tá, gente? E você pode muito bem provar isso aqui. Se você gostar, você passa lá pro vidro, que é tudo de bom pra quem gosta. E outra, ele, assim, a Patrícia Costadelli aqui, ele dá uma incomodada em mim no calor. Mas, por exemplo, um dia como hoje, cai como uma luva, tá? O próximo que eu vou falar, olha onde ele tá, pra vocês verem como eu gosto dele. É o Pur Blanca My Essence. Esse, na minha opinião, é dos Pur Blancas, o mais forte e o mais atalcado. Eu acho que toda essa linha tem uma pegada suave e uma pegada atalcada, mas esse é o mais potente, na minha opinião, de todos, né? Talvez você, algum, se sobressaia mais na sua pele. Mas esse aqui, na minha pele, sobressai demais. Gente, ele é muito forte, ele já me deu dor de cabeça. Então, assim, nesse clima, né? Se você tem esse problema que eu tenho de sentir um pouco de sufoco, não passa aqui, pega no tecido, fica o dia todo, todo, todo. Então, você passa nas costas, porque aí, conforme você se mexe, o perfume vai exalar. E você não vai ficar convivendo com ele, assim, muito. Mas tem dias que eu tomo banho mesmo, não tô nem aí e sou feliz. Eu gosto muito desse cheiro. Ele é de 2020, um floral atalcado, com gardênia, peônia, madeira de cachemir e cedro. E, gente, na minha pele, esse perfume fica, se projeta muito bem. Ele é um perfume na faixa de 40 reais. Quando tá na promoção, você pega até menos. 40, 50 reais é o preço dele. Mas você consegue comprar ele em lojas ou utilete do Avon e pagar menos. E é um perfume, pra quem gosta de atalcado, você tem que conhecer. Não dá pra acreditar no que tem dentro desse vidrinho, pelo preço que é. Eu acho que ele vale mais do que ele custa. O próximo que eu quero falar, na minha opinião, tirando um body splash que tem aqui, porém, é um body splash aparecido, né? Depois vai chegar a vez dele e eu vou falar. Esse é o mais suave. É o Cecita Blossom. Blossom. Ele tem uma sensaçãozinha, assim, né? Floral. Bem floral. 2018. E ele lembra... Até falo num vídeo que eu falo dele, que as pessoas estavam associando ele com o Chloe. Eu falei, não, mas não parece. Mas ele parece sim. Cheirando aqui, ó. Só que ele é bem mais suave que o Make Me Fever Gold, que o Chloe. Ele é bem pra quem não gosta de perfume invasivo, pra quem não gosta... Pra quem tá com dor de cabeça, pra quem tá doente, pra quem vai a uma consulta médica, sabe? Que não tá afim de exalar demais, mas quer estar perfumada. E pessoas discretas, né, gente? Mas ele é um atalcadinho tão gostoso e ele lembra o Chloe, sim. Só que de uma maneira muito sutil. Ele é de 2018. Cecita Blossom. Floral. Com folhas verdes. Ele tem uma saída desverdeada, sim. Assim como a gente sente lá no Make Me Fever. Mas muito mais delicada. Lírio, violeta, almíscar e baunilha. Tem um doçorzinho, mas assim, bem pequenininho. O que você vai sentir aqui é rosa, almíscar, sensação de limpeza, de conforto. Um perfume muito delicioso pra quem não gosta de chamar atenção. Um já bem mais aparecido. Esse aqui, ó. Da Davenio Rosas Velvet. Esse perfume, ele é tudo. Ele é atalcado e, na minha opinião, assabonetado. Ele tem os dois cheiros. Tem gente que fala que não dá pra ser as duas coisas. Na minha opinião, tem. Esse aqui. Gente, esse perfume fixa e projeta muito bem. Ele deixa rastro. Ele tem rosa, muita rosa, violeta, cedro. Eu sinto um melzinho nele, tá? E ele lembra sabonete branco. Ele é de 2019. É meio difícil de achar da Daveni pra vender. Numas perfumarias bem boas aqui em São Paulo, a gente acha e pode provar. Ou você vai ter que comprar no site sem provar. E tem umas canetas, né? Porque é um perfume que aparece e que você não vai conseguir usar se você não gostar. Porque ele é bem aparecido, tá? Ele fixa, ele projeta, ele tem cheiro de sabonete. Dranco. E tem cheiro de talco. Tem cheiro de gente limpa. E eu já recebi elogios, assim, de pessoas extremamente tímidas. Chegou até mim pra perguntar e pra elogiar. Ele mexeu com pessoas, assim, que não gostam de conversar, de perguntar. E a pessoa chegou próximo a mim pra perguntar o que eu tava usando. Gente, esse perfume é muito bom. E ele fixa, projeta muito bem. E mesmo que você exagere nas borrifadas e tudo mais, ele não deixa de ser um perfume, assim, delicado. Tá? Mas aparecido. Muito aparecido. Muito aparecido. Mas ele tem um cheiro de princesa, sei lá. Ele não tem um cheiro, assim, sedutor. Eu não acho. Eu acho que ele tem um cheiro de conforto, de talco, de sabonete. Toda essa coisa toda, né? Eu acho que nenhum desses perfumes que eu tô mostrando aqui... Tem um aqui que eu vou mostrar agora, que talvez seja o mais sedutor. Mas não acho que são essas as intenções de um perfume mais atalcado, tá? O próximo que eu vou falar é... São dois. Dois perfumes que, com certeza, foram inspirados no Insolence da Guerlain. Um, com certeza, já até tá lá na Natura, é o Essencial Supreme, porque ele é todo aparecido e ótimo pra usar agora que esfriou. O meu tá aqui, ó. Gente, esse perfume sempre... Alguém também me pergunta que perfume eu tô usando. Eu me lembro, até tava comentando com uma amiga... Ele é muito chique, esse perfume. Ele tem, ó... Ameixa. Você sente que ele tem alguma coisa vermelha, uva, ameixa, sei lá. Você sente esse lado frutado, de coisa assim... Ou roxo ou vermelha. Violeta, íris, rosa, baunilha, cenoura. E ele tem nota de mirra. Gente, mirra é uma nota bíblica, que lá, no passado, era caríssima. E hoje continua. Um olhinho desse tamanhico, essencial de mirra, é uma fortuna. Ele é um âmbar floral de 2019 e ele se projeta muito e ele já me sufocou. Mas eu insisto, tá? Eu insisto porque eu gosto da sensação. Só que tem que saber passar. Não exagere porque você pode passar mal, tá? Não é perfume de tomar banho, não. Acho que aqui vai umas... Passa quatro borrifadas, vê qual é que é. E talvez mais duas ou mais... Tá bom. Se você é uma mulher discreta, três, quatro borrifadas tá de bom tamanho. É que eu espero assentar e passo mais. Só que mesmo que ele esteja na promoção, desconto progressivo, essas coisas, é um perfume caro. Mas se você quer ter uma ideia de como ele é, eu já falei isso em outros vídeos, você vai nesse aqui, ó. Muriel Aqua Essence Floral. Esse aqui vende na farmácia, tá? Ele custa 15, 16 reais aqui na minha cidade. Eu não sei como vai ser nada de vocês porque, às vezes, por sair aqui de São Paulo, já encarece as coisas, né? Ele lembra muito, tá? Ele lembra muito. Só que assim, o Insolence, na minha opinião, ele é mais docinho. Esse aqui é mais adulto e esse aqui é suave, né, gente? Bem suave. Mas você também, se você tem um perfume só, você pode usar esse na vida, esse aqui nas ocasiões especiais. Ou esse no corpo todo, esse aqui só uma borrifada ou duas, vai durar muito, mas ser o Muriel, o seu Supreme, revezando aqui e ajudando no Muriel. Porque o Muriel, ele não vai fixar, né? Mas você pode ter ele em casa, passar pra ir na academia e tal, e conviver com esse aqui como assinatura, enfim. É uma alternativa pra você conhecer a fragrância antes de investir nesse aqui. Ou no Insolence, você pode conhecer qualquer um dos dois pra você ter uma ideia do Insolence. Na minha opinião, o Insolence é mais docinho, tá? E um chegadinho aqui novo no canal, que é o True Love da Elizabeth Arden. Ele é vintage, ele é de 1994. 1994, esse perfume aqui, depois eu vou falar melhor dele, ele é extremamente atalcado. Ele tem cheiro de boneca nova, de talco. Gente, esse perfume, ele é importado, tá? Só que ele não é um perfume caro. Mas ele é todo simples. Olha o borrifador, como é simples, né? A embalagem é bem bonita, mas ele é bem simples. A embalagem tem um cartucho, tá? Mas é tudo muito simples. A Elizabeth Arden não são perfumes caros. E você vai sentir cheiro de talco, muito cheiro de talco. E eu acho que ele se projeta muito bem na minha pele, tá? Ele não é uma bomba atômica, também nem a intenção. Mas ele, cuidado também, sabe? Não vai muito, não, que você pode se arrepender. Ele é da Sophie Groisman. E, gente, eu amo essa mulher. Ela faz cada coisa que, olha, eu amo a lista de perfumes dela lá do Fragrante. Acho que é um âmbar, tem damasco, íris, rosa, heliotrópio, sândalo, baunilha. Ele tem um do sorzinho, mas não é. O forte dele é essa íris. Rosa. Gente, ele tem um cheiro, assim, de perfumes. Que te remete a uma memória olfativa lá dos anos 80, 90. Eu não sei exatamente qual, sabe? Mas é a pegada que usava naquela época. E eu soube que a Sandy usou muitos anos esse perfume de assinatura. E é um perfume que é a cara da Sandy, eu imagino. Porque ele é um perfume de princesa. Atalcadinho, delicado, cheiro de princesa, enfim. Então, são essas as minhas sugestões hoje de perfumes atalcados. True Love, Elizabeth Arden. Essencial Supreme, esse é bem cheguei, tá? Muriel Aqua Essence Floral, é o roxinho lilás. Esse aqui é forte também. Velvet, rosas velvet da Daveni. Cecita Blossom, o Boticário. Por Blanca Maessence. Cuidado com esse menininho aqui. Que você fala, ah, ele é barato, ele é simples. Meu Deus, e depois você vai querer tomar até banho. Se você exagerar, senão você vai ficar maravilhosamente perfumado. E Crisca Jeans Natura. Muita flor de íris. Notas verdes, almíscara. Um perfume muito gostoso, com cheirinho de tecido. Novo tecido, bem tratado, tá? Não daqueles tecidos que vem assim, e são tratados de qualquer jeito. De loja refinada. Então, são essas minhas opções de perfumes atalcados, que é tudo de bom nesta época do ano. Gente, que delícia que tá o cheiro aqui, porque eu fui sentindo, passei alguns, uma delícia. Tá cheirando agora o True Love. Que perfume bom. Se você conhece algum, vamos conversar aí. Se inscreve no canal, um beijo e até a próxima. Tchau. Ah, tá chegando o sorteio, tá, gente? O sorteio do Essencial. Vai ser o Essencial tradicional que eu vou sortear pra todas as pessoas que comprarem até o último dia desse mês lá no meu espaço digital, usando o meu cupom, tá bom? Então, todas as pessoas que comprarem no meu espaço digital vão estar concorrendo a um Essencial tradicional. Tá bom? Um beijo e até a próxima. Tchau. Tchau.